Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o meu? Oi! Olá, pessoal! Eu também estou aqui com a Elo, a... Oi! E a gente vai jogar o jogo da maquiagem! Da maquiagem! Ah, não pode cantar, não, né? Ih, Sarah, o jogo da maquiagem. Vamos ver quem faz a maquiagem mais legal? Eu vou ser primeiro! Será que vai ser a Elo? Eu vou ser primeiro, papai! Será que vai ser papai? Será que vai ser a Sarah? Eu quero ir primeiro, eu quero ir primeiro. Pronto, tá bom. Eu vou primeiro! Vocês vão comentar aqui quem fez a maquiagem mais bonita, beleza? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, então... Vai, vamos fazer o seguinte. Roda a vinheta. O quê? Vai, deixa ela ser a primeira que vai ser a segunda e o terceiro. E Sarah, olha esse negócio que mamãe tem. Passa assim. Isso é uma base? É, uma base. Uau, olha como está diferente. Uau! Já? Já? Eu não entendi. É só isso? Só a boca base? Ah! A gente ganhou sombra! Acabou não! Bota a sombra. É que vai por etapa, pessoal. Isso é sombra ou é? É. É para tirar... Para tirar as sobrancelhas dela. Tu foi deixá-las sem sobrancelhas. Tá feio. É estranho uma pessoa sem sobrancelha, não? Sarah, o que que tu tá... Ela, tu tá fazendo o quê? Tô tirando as sobrancelhas. Era para você fazer, deixar a filhinha. Ah, ela... Entendi agora. E você... Era para tirar. Não pode tirar, não, viu, filha? Não invente, não. Era para tirar... Para fazer... Vou pedir para minha mãe tirar. Não, não se faz isso, não, gente. Isso é só em jogo. Pelo amor de Deus. Já pensou para só tirar? Olha. O que que é isso? É preta. Sombra de dourada. Não pode escolher a cor, não, é? Não, não. Ah, bom demais, assim. Lá vai ela, rapaz. Eu acho que era para deixar ela fininha, na minha opinião. Sim. Eita, aí pode escolher a cor. Escolher qual? Esse. Eita. De novo? Tô de novo. Que detalhes, hein? E faz tudo isso. Uou. Já está fazendo a minha mãe. Olha o que eu estou. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Na próxima, vamos deixar a Sara fazer, tá? Na próxima etapa. Ok. Ok. E aí fez tudo de novo, então vai demorar. Vamos ver como é que vai ficar a nossa... Vai ser rapidinho. Nossa cliente. Vai ser mais rapidinho se você fosse mais rápida, meu amor. Eita. Quer que eu borre essa? Não tem nem como borrar ela. É só você preencher a linha. Eu vou devagar porque eu... É devagar. 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 Bota o batom agora. Eita o batom. Gente, eu escolhi a sobrancelha colorida. Mas escolhi a cor, né, gente? Eu acho. Já é corto. Agora vai de sala. Que legal a sobrancelha colorida. Agora vai de sala. A maquiagem tem que ser do estilo de praia. Vai, Sara. Ah, agora tu pode escolher a cor, isso é legal. Ah, eu vou escolher. Lá tu não gosta porque tu tá com isso, vai ao jogo. Eu não gostei. Agora limpa os cabelos. Puxa, não escolheu a cor de novo. Ah, mas que eu não escolhi não. Puxa, tudo bem, vai. Ah, que lindo. Eu vou ter mais fluido. É de flores, é, parece flores. Dourado, de ouro. Ela tá assim pra ver no tabu, pessoal. Agora fazer rapar os cabelos da sobrancelha. Bem direitinho. Tu já fez a sobrancelha? Não. Deve doer, né? Eu já puxei um avião assim, me enchi e sai do ar. Mas mulheres... Ô, gente. Tem coragem. Vocês mulheres são fortes, hein? Eu vou ter uma coisa séria. Eu machucou a mão. Foi? Não, o pessoal viu no vídeo do canal da família, o burro que eu levei. Vocês viram, pessoal? Com o roxo. Depois levou mais outro. Depois mais outro. Olha lá. Isso que é. Vê lá depois família. Papai ficou com o roxo. O roxo. Veja lá o motivo. O motivo. É o canal da família, né? Não, não. Não tem mais família. E você? Ela fica coçando o rostinho. Vê lá e fica machucando, pessoal. Tem maçã? Você tem. O que é isso? Um blush. Uau, olha lá. Olha. Papai. Você. Olha lá. Fez um bonequinho. O meu tá mais bonito. De saia? Sério, velho? Que massa. Pai, qual tá mais bonito? O meu de lá. Vou dizer que é as duas, né? Cada um com sua diferença, é. O meu tá mais bonito. O que é isso? Outro coração. Vai ficar muito papagaiado, não? Não vai nada. Olha aí, tem um batom. Claro que eu tenho. Tem um batom. Muita coisa legal dela apareceu, não foi? Uau. Tira foto. Like ele. Like o leite. Eu achei que ficou muito enfeitado, né? É minha vez de maquiar. Vamos lá. Depois... Eu posso ter a ajuda de vocês dois? Pode. Vamos lá. Assim, tem que cortar mesmo. Cortar a sobrancelha. Não é tudo. É a mesma. Olha, eu sou ligeiro, ó. Eu sou um maquiador ligeiro, ó. Olha, olha. Vou cortar a sobrancelha. Olha o que eu faço. Ih, o que eu tô fazendo, mano? Rapéi tudo. Vai lá. Vou fazer assim, ó. Sobrancelhas. Vou fazer algo. Ah, não é isso. Senta esse aqui e tá tudo, né? Pronto. Oi, gente. Mas eu sei... Como é que chama isso aqui, meninas? Poderia me ajudar? Sombra. Menina de ideia. Sombra? É. Não riu de mim não, pirulitão. Agora ficou melhor. Ou não? Não. Eu acho que ficar estranho. Não. Eu acho que é melhor. É, ficou ótimo. É, ficou ótimo. Olha aí, olha aí. O meu ficou no massa. Olha aí, olha. Eu vou ganhar... Eu acho que eu gostei mais do meu pai. Eu vou ganhar, não vou não, galera? Tu gostou mais do meu, foi? Sim. Olha aí, olha aí. Olha aí, ó. Vou escolher um bem diferente. Tem um desse aqui? Esse aqui. Uau, de flor! E o olho eu gostei desse. Olha que lindo, gente. É, o olho ficou legal. Diz, se não é legal, o meu vai ficar bonito. Eu não gostei muito não. Sai. Você tem inveja da oposição. Então eu também não gostei do seu. Eu não gostei do seu. Volta em farola, tá? Olha que batom cheio de glitter. Volta aqui que tá pronto. E agora eu posso escolher a roupa do Harry Potter. Tem nada ruim. Tem muita roupa bonita, gente. Meu pai tem essa roupa. Essa ficou legal. Mentira que a gente pode fazer a Arlequina. Vamos fazer? Vamos fazer uma última rodada, nós três juntos? Pessoal, a gente vai tentar. Agora tem que fazer a Arlequina, tá? Eu quase que eu fiz, não foi? Não. Vai, Sarah, agora é a tua vez. Rapa direito, viu? Não bagunça, não. Gente, se vocês acharem muito e muito e muito like, meu pai vai cortar os filhos todos. Meu Deus, me livre! Só se tivesse um milhão. Aí ele cortava assim. Chega só um milhão de like, eu cortava na moral mesmo. Aqui tem coragem. Agora é a vez do papai Zot. Ai, eu tô me pegando nada. Isso não tá passando na Arlequina, não. Quê? Não tá passando na Arlequina, não. Mas a gente faz uma parecida, não? Vai lá, talvez. Rapa direito, Eló. Não rapa a sobrancelha toda, não, Eló. É, Eló. Isso, Eló. Pronto. Agora é a minha vez. Agora vai, faz duas coisas aí. Vamos fazer a Arlequina. Ai, não. Termina o batom. Agora é a vez da roupa. Vai, escolha o da Arlequina. Tu sabe, né? É da Arlequina. Agora escolhe o cabelo da Arlequina. O cabelo é da Arlequina. Aê! Gente, que legal! Então, pessoal, comenta aqui se vocês gostaram ou não, tá bom? E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê like. Mas ela tá passando na Arlequina. Ela tá passando na Arlequina. No canal? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.